Olá pessoal, pra você que está chegando hoje no canal, ainda não me conhece, eu sou a Liza Mori. Vamos lá com mais um vídeo aqui no canal. Hoje aqui na Suíça começou nevando, então vai, talvez, né, comece a aparecer vídeos aqui no canal com neve. No ano passado demorou, né, ficar aqui um canal um pouquinho branquinho com a neve, mas hoje está nevando. Vai nevar hoje, sexta, sábado e domingo. Vou ver se eu consigo mostrar alguma coisa pra vocês. Eu andei um pouco sumida, gente, desculpa, é porque eu estou começando a colocar vídeos no canal pro VEDA, VEDA não, pro vlog, mas vai ter vídeos no canal todos os dias, no mês de dezembro do dia 1º ao dia 24, os dias que antecedem o Natal, né, naquela contagem regressiva para o Natal. Então, estou adiantando algumas coisinhas pra vocês, também não é muita, por enquanto ainda não, não tanto quanto eu queria. Estou até um pouco atrasada também com o vlog, mas porque senão depois eu não consigo acompanhar o ritmo, porque sempre tem imprevistos. Mas vamos agarrar na mão de Deus e seguindo. Vamos dar um jeitinho aqui na, né, acabar um pouco com essa cara de trabalhadora cansada. Daqui a pouco eu estou saindo pra trabalhar, já estou arrumada e hoje eu tenho um jantar na empresa. Tenho hoje o jantar na empresa, da outra, né, da escola. Jantar de fim de ano de contratemização. Dá pra dar um jeito aqui e eu continuo conversando com vocês. É, não é aquela coisa, ou a Suíça virou o Polo Norte. Mas, começou a nevar de novo, deixa eu ver se dá. Aí, ó, a nevinhazinha caindo aí embaixo. Dá pra ver? Aqui assim, olha, deixa eu colocar aqui assim, olha. Dá pra ver um chuvisco isso por aí? Pois é, então, nevando. É o que temos pra hoje. Mas, graças a Deus, né, é bom nevar. Eu gosto quando neva porque faz menos frio. Cheguei aqui na cidade. Vou trabalhar agora não. Agora, vou comprar algumas coisinhas que eu tô precisando comprar. E, já é Natal. Vou mostrar pra vocês a árvores de Natal aqui no supermercado. Tô ainda adiantada pra trabalhar, porque eu vim um pouquinho mais cedo mesmo. Aqui tá nevando menos do que na minha cidade. Saio correndo pra poder pegar o ônibus, gente, que acabei não mostrando pra vocês. Mas lá, a graminha, tá tudo branquinha. Quando eu chegar em casa, eu mostro pra vocês. E aqui, não tá não. Vou mostrar a árvore de Natal daqui do mercado pra vocês, do migrô. Aqui, ó. É o pinheiro verdadeiro. Decoradinho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A gente tem que andar aqui, porque ali a gente deixar livre para quem quer ultrapassar, olha, quem está com pressa. Eu cortei o caminho por dentro do migrô, porque eu vou ali do outro lado. Eu passo por dentro do mercado, está aí no centro comercial. Ih, está engrossando, está engrossando a neve aqui, olha. Está engrossando, vim aqui no centro comercial. Eu trouxe uma melizinha, não sei se dá para vocês verem. Então tem que dar uma olhadinha numa coisinha rapidinho. Saí de uma loja agora, comprei uma blusa para usar com leg, né? Aquelas blusas compridas que vão até o meio da costa, para tampar os predicados. Está vindo ali uma colega minha do trabalho, deixa eu falar aqui com ela. Eu fui lá, comprei o que quer comprar. Agora vou subir a rua todo dia, porque eu vou começar a trabalhar. 30 minutinhos eu pego no trabalho, né? Agora eu vou falar a buta. Vou entrar aqui na loja, para descer de novo o mercado. Aí eu tenho que colocar. Eu subo, estava descendo, estava rolando. Agora eu subo. Cansei. Então ao invés de eu subir a rua, vou pegar o ônibus aqui no ponto, ó. Aqui é o ponto, né? Está no cabaninho do ponto. Para poder ver essa igreja, para o lado de fora. Então ela é assim, tem uns vitrais. Ela não é enfeitadora colorida não, porque eu não lembro quem comentou. se ela era colorida, mas ela não é colorida não. Tem dentro uns vitrais assim na janela. Está nevando bem fraquinho. O castelo está ali. Em relação à reunião, né? Dos professores. Dos professores não, né? Dos pais. Então a gente tem assim, o horário. Tem a reunião, exemplo. Tem a reunião, como no Brasil, com todos os pais e as professoras. E tem a reunião também individual dos pais com as professoras. E com o aluno presente. Ela vai falar dele e tem que estar lá. Então eu acho isso aqui muito bacana. E geralmente as reuniões aqui, geralmente não, sempre. São à noite. Que aí os pais podem vir. Então isso também eu acho muito bacana. Porque muitos pais, às vezes no Brasil, não conseguem ir para a reunião. E acompanhar a vida escolar do filho. Porque sempre é de manhã. Aqui não, o horário é a noite da reunião. Aí elas têm reunião das cinco até às sete da noite. Cada quinze, vinte minutos com uma família, né? Com os pais e um aluno. Então estou-se muito feliz. Porque eu já estava esperando chegar lá e a professora falar. Que a Alicia fala muito. Não deixa os outros falarem. Então a professora até já proibiu a Alicia de toda hora levantar a mão. Porque ela pergunta alguma coisa. Quem sabe? A Alicia sempre está lá para responder. E às vezes fica chateada quando a professora não deixa ela falar. Porque tem os outros também que têm que participar, né? Tem os outros. Então ela falou que espera muito da Alicia. E a Alicia tem correspondido. As duas, né? Que ela tem duas professoras. Que a Alicia tem correspondido. Que a Alicia é muito inteligente de toda a classe do terceiro ano. Tem três classes do terceiro ano. A Alicia é a única que sabe ler. A Alicia lê desde o ano passado, desde o segundo ano. A alfabetização aqui na Suíça começa a partir do terceiro ano. Que seria a primeira série aí no Brasil. E os dois primeiros anos são o jardim de infância como aí no Brasil. Então agora que eles estão começando a conhecer as letras bem. Os sons. E a Alicia está adiantada. Porque a Alicia já lê livros. Né? Então isso me deixa muito feliz. Porque as professoras ficaram admiradas. Como que ela é boa. Exemplo. Tem alunos que é boa só em português. E tem alunos que é muito bom só em matemática. E não tão bom em português. E a Alicia ela é boa em tudo. Então fico muito feliz. E ela comentou. Eu sei que isso também são os pais em casa. Então eu sei que essa motivação vem de casa. Ela fala que a Alicia vai toda feliz pra aula de religião também. Que é com a outra professora. Que é da igreja. São assim as pessoas da igreja. Que fazem os catecismos nas igrejas. Que vão dar aula de religião na escola. Aqui fala catecismo também. Em vez de falar aula de religião. Fala catecismo. Tá gente. Tanto pra católico. Como pra protestante. Fiquei muito, muito, muito feliz. Porque ela falou muito bem da Alicia. Falou que a Alicia já melhorou um pouco. Em falar muito na sala. Das chamadas de atenção. E elas estão dando pra Alicia. Deveres diferentes. Igual todo mundo. E dá ainda uma. A mais pra Alicia. Uma suplementar. Pra Alicia. Porque ela tá no ritmo. A única coisa que ela falou. Que a Alicia fica com preguiça. De escrever. Aí você gosta de coisa rápido. Falar rápido. Ler rápido. E vai escrever. Como que ela tá aprendendo ainda. A mania. A maneira por escrever. Ela. Às vezes não quer muito. Porque ela fala. São coisas que eu sei que ela sabe fazer. E ela se desinteressa rápido. Mas por quê? Porque se tá muito fácil. Ela se desinteressa. Então é isso também. Tem isso também. Que é ficar menos. Mais dispersa na sala. Menos interessada. Por passarem coisas que ela já sabe. A Alicia adora escrever em casa. Não sei por que ela tá com essa na escola. Mas eu sei sim. Porque agora ela está começando a escrever com letra cursiva. E antes ela escrevia só com letra de forma. Então com letra cursiva. Ela tá pegando o jeito ainda pra poder escrever. Que é agora que começa né. Mas isso me deixou muito feliz. Estou muito muito feliz. E realizada como mãe né. A professora falou que ela é muito interessada em leitura. Que ela gosta de ler. Isso a gente já sabe. Mas fiquei muito feliz. Porque a sementinha que eu estou plantando com a leitura. Com a dedicação à escola. Tá acontecendo. E uma coisa que não sou eu. Mas várias amigas que eu tenho. Que são professoras. São pedagogas. Tem essa coisa né. Medo da criança. Do filho né. Não se interessar. Aquela em velho ditado. O santo de casa não faz milagre. Mas graças a Deus meu tá aí hein. Obrigada senhor. Já cheguei aí do trabalho. Tô indo agora buscar a Lícia na escola. Sempre quando eu estou em casa. Na sexta-feira na parte da tarde. Eu gosto de buscar a Lícia na escola. E ela gosta que eu venha buscá-la. Tô um pouquinho atrasada. Fiquei de papo com a minha mãe. Perdi a hora. Mas tudo ok. Hoje eu tenho um jantar da empresa. Daqui a pouco vou fazer os pastéis. Minha mãe já preparou carne moída. E o que mais? Uma tortinha de coco. A torta minha mãe não tá acostumada com o meu forno. Deu uma grelhadinha a mais assim em cima. Ficou mais grelhadinho. Mas tá ok também. Voltei pra gelar. E daqui a pouco eu volto de novo. E esse jantar vai ser diferente. Ninguém vai também em restaurante. Porque tem muitas meninas também que... Umas três que não se vacinaram. Três ou quatro. Então entre vinte e poucas meninas. Umas três ou quatro não são vacinadas. Então vamos fazer o que? Aí dois meninos. Vamos ter que fazer o jantar na empresa. Lá na escola. Então vamos fazer lá na escola. Cada um vai levar um prato. Aí eu vou levar dois. Vou levar um salgado. E um doce. Uma tortinha de coco. E um... Como é que fala gente? E o pastel. Peguei nessa escola. Sapatinho já de neve. Pra quem não sabe. Esse coletinho é obrigatório usar. As crianças até o quarto ano da escola. São obrigadas a usar. Esse colete. Pra proteção na estrada. Na rua. Porque muitas vão pra escola sozinha. A maioria. Vão pra escola sozinha. Ou voltam sozinhas. Assim. Os carros podem vê-la. Essa parte cinza. É luminosa. No escuro. Então tem alguns metros. Acho que é 500 metros. Que... O carro consegue ver. As crianças. Essa coisa de partezinha aí. Cinza. Toda brilha. Tanto na frente. Como atrás. Ó. Derreteu. Derreteu um pouquinho a nevinha já. Ó né. Daqui a pouco tem mais. Isso. Nas montanhas lá. Olha. Levou bastante. Aqui tá a tortinha de coco. Aqui ficou meio esmagaiadinho. Aqui tá o pastel. As sobremetas. Olha. É a写ina daqui. Ó. 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 O bolinho onderguês. É. Ó. O time no Brasil a gente chama de bolinho de chuva. Sim 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 Chegando Do jantar Da firma Lembra aqui pra vocês, é esse o boquinho de hoje Vem toda desmontada Vestidinho Os sacos que eu levei as comidas Então pessoal, esse foi o dia de hoje, espero que vocês tenham gostado Eu estou no Instagram ArrobaLezamoraemveninassuíza Beijo pessoal, fica com Deus, chateado